Oi gente, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a nona parte da história da Zucca e do Luiz da novela Cabocla. Mas antes da gente ir para o vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. O senhor está fazendo um cavalo de batalhas, papai. Pensei que o senhor fosse me entender. Saia daqui, Luiz, eu quero terminar de arrumar a minha mala. Mas pai, por favor, eu... Saia daqui! Não vou compactuar com essa sua loucura, eu acredito. Não tem cabimento que o senhor está fazendo, meu pai. Essas são as minhas condições. Se não for assim, esqueça que tem pai. Sr. José e Dona Bina, muito obrigado por tudo. Espero que os senhores entendam as minhas razões. Eu sinto muito pelo meu filho e por essa menina. Um dia vocês vão me dar razão. Enquanto a venda dos bens que a senhora, a sua mãe, lhe deixou, cuide disso você sozinho. Eu não vou mover uma palha para compactuar com essa sua loucura. Não se dê o trabalho de me escrever. Cuide de sua saúde. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Você vai deixar seu pai embora, sim? O que eu posso fazer? Vai levar o seu pai, doutor. Se eu pensar bem no que está fazendo, pode não se arrepender depois. E o Joaquim, ele não faz questão de esconder a insatisfação com a decisão do Luiz. Porém, assim, né? Dá para a gente entender os dois lados. O Luiz querendo seguir a vida dele do jeito que ele quer. E o pai dele está chateado porque planejava uma coisa totalmente diferente. E como ele mesmo disse, né? Ele construiu uma fortuna para deixar para o Luiz. E agora ele ficando ali em Viola da Mata. O Joaquim está entendendo que o Luiz está meio que cagando para tudo o que ele fez por ele. Por isso tanta chateação. Eu vou ficar respirando. Demora para voltar. Eu volto assim que eu puder. Ei, cuidado nessa estrada, Bianca. Agora eu tenho que ir. Posso viver sem você, Zucca? E não tem como não ficar apaixonada por esses dois, né? É muito amor envolvido. E uma química absurda. Opa, vamos chegando, atua. Como vai, Chico? Oh, vamos indo como Deus quer, né? A Zucca está lá na cozinha. Oi, irmão. Quero um pedaço. Luiz? Você demorou para vir. É que eu dependo do carro dele. O Tobias vinha de cavalo. Desculpa, Luiz. Eu prometo que eu não vou demorar tanto tempo para vir. E prometo que vem até cavalo. Não. Eu não quero que você venha a cavalo. Cadê todo mundo? Mas sai um minuto aí com a dona P. Quando a Zucca comparou ali o Luiz com o Tobias, eu senti uma dó do Luiz, né? Porque assim, não tem comparação. Parece até que a Zucca esqueceu que o Luiz é uma pessoa doente. Que ele não teria essa disponibilidade de ficar pegando o cavalo e vir visitar ela ali quando ele quisesse. Enfim, mas eu acho que logo ela caiu em si e viu que ela estava errada ali. E já está tudo bem entre eles. Isso é que importa. Eu tenho uma surpresa para você. Sente-se. Besou não? Não. Por que não? Porque o pai e a mãe tem que estar junto. Senão eles vão achar ruim, mãe. Eu quero que esse momento seja só nosso, Zucca. Mas eles vão ficar sentido se a gente fizer isso aí. Não, bobagem. Não, não é bobagem não. Para eles, não. Eu também não quero que eles fiquem com raiva de você. Tá certo. Vamos esperar por eles. Pegar uma caneca de leite gordo para você. O apoio? E quem diria em Luiz Jerônimo querendo colocar aliança de compromisso nessa. Até eu fiquei assim de boca aberta. Porque quem viu ele e quem vê agora jamais pensaria que seria a mesma pessoa. Eu queria oficializar esse noivado, seu Zé. Pedir licença para o senhor e para a senha Bina para a gente colocar as alianças. Eu não sei por que essa história. Nos tempos que eu ser a noiva do Dr. Bia, eu não tinha essa história de aliança. Mãe, por favor. Deixa o doutor terminar de falar, viu? Pode continuar, doutor. Era só isso. Depois tem mais uma coisa, doutor. A gente só coloca uma aliança no dedo quando a gente tem certeza do que está fazendo. Coisa que eu acho que o senhor não deve saber. Bem, faz favor. Mãe, a gente tem certeza do que a gente quer. Essa aliança é a prova do meu amor pela Zucca, dona Bina. Eu gostaria que a senhora entendesse isso e nos abençoasse. Mãe, me desculpe, mãe. Vai com a sua bênção sem ela e eu vou me casar com ele. Qual é o jeito que o seu filho está falando comigo, Bina? Fia, sua mãe tem razão, viu? Não é jeito de se dirigir a ela assim, tá? E eu acho que no lugar da Zucca eu também estaria assim com a minha paciência bem curta para certas coisas. Já que todo mundo quer interferir na vida dela, ficar falando o que deve e o que não deve fazer. Enfim, Zucca está apaixonada por Luiz, Luiz está apaixonado por Zucca. Então tem que deixar eles viverem esse amor e ver no que vai dar. Porque quanto mais se fala, mais se pode, pior é. É só a gente ver a reação que a Zucca está tendo com a mãe dela e que toda hora está criticando ela com o Luiz. Por favor, doutor. Essa aliança é a prova do meu amor, do meu carinho e da minha fidelidade a você, Zucca. A partir de hoje, nada nesse mundo vai nos separar. Nada e nem ninguém vai acabar com o amor que ele tem, Luiz. Vou lhe dizer que é de um pássaro Tempo de noite do sertão Bem, faça a vó, volta aqui, bem, faça a vó. Doutor, o senhor, o senhor discorpe, viu, esse jeito aí da Bina, mãe? É que ela ainda não está acostumada com a ideia dos seis dois se casar. Não se preocupe, senhor Zé, eu entendo. É, pai, deixa ela. E a Bina, ela realmente não está aceitando esse casamento. Porque depois de uma conversa que ela teve com a Peppa na cozinha, ela explicou que quando ela viu o Luiz colocando a aliança ali no dedo da Zucca, ela sentiu um aperto no coração. Como que se algo fosse acontecer com a Zucca a partir do momento que ela se casasse com o Luiz. Já que a gente sabe que o Luiz é uma pessoa doente e o quadro dele aí está evoluindo para uma tuberculose. Então, assim, eu acho que a Bina está errada, assim, em ser tão incisiva em falar não, que não quer. Mas, ao mesmo tempo, ela está certa em se preocupar aí com a Zucca caso ela venha pegar a doença do Luiz, que é uma doença aí altamente contagiosa e perigosa para a época. Você pode ter mudado de noivo, né? Ô, Zucca, mas você acha que a gente vai ter que fazer assim outro vestido de noivo, filha? Eu acho que não, mãe. Mas eu achava bom você experimentar ele para ver se não precisa fazer um ajuste, uma reforminha. É, dá ele aqui. Dá. Ó, filha, você veste o vestido e vai lá com a sala? Aí lá eu vejo se precisa fazer algum ajuste. A gente acerta lá. Nós vamos tentar apertar. Tá bom, né? Não cheguei aqui. Luiz! Pelo amor, você ouviu a minha filha vestida de noiva, doutor? Eu vi. Ela estava linda. Me tudo quanto é santo, doutor. Pelo amor de Deus, dona Bina, o que está acontecendo? Como que está acontecendo? O senhor viu a minha filha vestida de noiva? Viu? O que é que tem? O que tem? O que tem é que não presta. Isso é uma bobagem. Não é bobagem não mesmo, viu? Ô, meu Deus do céu, por que o senhor vem assim? Avisar, avisa. Pelo amor de Deus, por que que não... E agora que finalmente ali, depois de alguns dias, a Bina está mais aceitando ali o casamento da Zucca com o Luiz, o que que o Luiz me apronta? Chega na casa dela sem avisar e flagra a Zucca vestida de noiva. Ou seja, isso é uma tragédia. Se hoje já tem essa superstição, né, nos dias de hoje, imagina naquela época que era muito mais. Então, assim, na cabeça da Bina, algo de ruim vai acontecer agora pra esse casamento não acontecer, já que o Luiz viu a Zucca vestida de noiva. Vocês acreditam nessa superstição aí também? Ou acham que é uma bobagem? Me conta aqui o que eu quero saber. Luiz! Estava morrendo de saudade de você, minha princesa. Me tem um beijo antes que apareça alguém. Você tá bem? Estou. Eu me engasguei. Só isso. Ah, vamos lá pra... Vamos, espera. Não precisa se preocupar. Não é nada. Só me engasguei. Você não devia ter pego esse extrato debaixo desses sólores. Não precisa ficar assustada desse jeito. Não foi nada. E meu beijo? Agora não, Zucca. Não tô me sentindo muito bem. Vamos embora. Luiz, você não tá bem. Não precisa se preocupar desse jeito. Não é nada. Eu não quero mais que você faça a loucura de vir aqui a cavar, Luiz. Eu vim lhe trazer boas novas. Teu pai, ele escreveu, não foi? Escreveu. Escreveu dizendo que aceita o nosso casamento e que vai vender os meus bens pra... pra gente comprar a nossa fazenda. Ai, Luiz. Você não tá bem. Vem, vem que eu ajude você. Eu disse que isso passa, Zucca. Não foi nada. E a Zucca não pediu ali meio que pro Luiz pegasse um cavalo e fosse vela. E foi o que ele fez, né? Mas não por causa daquela história. Por causa de uma outra história já que aconteceu. Mas enfim. Olha só o resultado aí do Luiz ter pegado esse solzão. Agora ele tá aí passando mal. Por quê? Porque se tem uma coisa que o Luiz não tá fazendo, é cuidar da sua saúde. E por quê que ele foi pra Vila da Mata? Pra cuidar. E é a coisa que ele menos tá fazendo. E agora ele tá começando a colher os frutos dessa irresponsabilidade dele. O que é que eu sou? Nada não, Chico. Nada não. Vamos lá, virgem. Por quê que eu só tenho, doutor? Nada não, Sabrina. Nada. Não, nada? A gente tá vendo que o doutor não tá bem? Há uma gripe à toa, não se preocupe. E eu vou levar ele lá pro quarto, tá, mãe? Você leva, chica. Leve. O que é que ele tá, Zucca? Será que ele tá com febre? Minha nossa. Será que ele tá com aquela Zucca? Por favor, sai daqui. E eu vou ficar aqui cuidando de você. Eu não quero, Zucca, eu não quero, por favor. Você não tem um comigo. E a mãe tá vindo aí trazer um chá. Preciso se incomodar, Zucca. Quero ficar sozinho. Tá certo. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu posso tá errada, mas eu acho que o Luiz tá meio que se sentindo humilhado. Por ver que todo mundo tá vendo que ele tá nessa situação precária aí, tossindo muito, muito doente. E todo mundo tá ali meio que com medo dele, da doença dele. Menos a Zucca, que a Zucca tá ali disposta a ficar do lado dele pra o que der e vier. Porém, o Luiz, ele sabe o quão preocupante é essa doença. E ele já tá meio que querendo afastar a Zucca dele. E eu acho que a Zucca, ela não tá entendendo muito bem por que ele tá querendo se afastar dela. Mas enfim, né, gente. Uma situação complicada aí que o Luiz tá começando a passar. Bom, o que é que ele tem, compadre? Oi, compadre. Ele chegou aqui, viu? Tossindo muito, né, baby? Ele tava com uma febre, aquela coisa... Comadre, me deixa ver ele. Ah, claro, eu acompanho, senhor. Ele está questionando. Ele espera aqui. Você tá pensando. Que coisa é isso? Olá, primo. Olá, coisa nenhuma, senhor. Ô, você... Você é um maluco, Luiz Jerônimo? Oi, compadre. Tá tossindo feito um louco, que chega até a dar aflição na gente. Ô, mãe. Oi, mãe, filho. Primo, não precisa fazer essa cara, não, que eu vou achar que eu tô morrendo. Se você continuar abusando desse jeito, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que não vai ter mais casamento, por falta de noivo. Ó, doutor Teres. O que aconteceu, doutor Teres? Aconteceu que ele andou abusando de novo. Outra vez abusando. Aí. Vai, 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 vai. Deixa ele examinar aqui. E nessa parte aí não tem como não concordar com o Bonergis, né? Afinal de contas, o Luiz, ele tá realmente exagerando muito. Ele não tá cuidando nem um pouco da saúde dele. E agora, ele tá colhendo os frutos dessa irresponsabilidade dele. Porém, eu percebo que o Luiz, ele meio que não tá se ligando ainda na gravidade do que ele tem. E do que pode acontecer com ele. Ele tá achando que é uma gripinha, é uma tossinha. Embora ele mesmo já tenha dito ao doutor que já tossiu sangue, embora ninguém saiba disso. Mas enfim, o Luiz tem que ter mais responsabilidade aí caso ele queira ficar com a Zuka e se casar com ela e ter uma vida aí pela frente com ela. E diga uma coisa, doutor Luiz, o que é que o amigo está pretendendo fazer com a sua saúde? O caso é tão grave assim, doutor? Seu peito está bastante congestionado. Se você quer mesmo ficar bom, vai ter que se cuidar. Se cuidar de verdade. Primeiro, precisamos cuidar de descongestionar o seu pulmão. É bom você começar a se conscientizar de que o seu caso é grave. É preciso tratar essa doença com todo o cuidado que ela merece. O panel está com o carro aí no estágio. Tô sim, doutor. Tô sim, tô sim. Então leve-o para a sua fazenda e obrigue-o a ficar de repouso. Amarre-o na cama se for preciso. Pode deixar. E pelo que o doutor falou ali, embora a doença do Luiz esteja já no estágio grave, só depende dele pra ele se curar. Agora basta o Luiz ter essa força de vontade pra ele se curar realmente, né? E não se deixar levar pela emoção e fazer essas loucuras aí que ele está fazendo pra ir ver a Azulca. Enfim, o Luiz tem que tomar jeito de uma vez por todas ou é só a ladeira abaixo. Oi, Luiz. O que é que foi? Queria lhe pedir um favor. Fala, Azulca. O que é que você quer? E eu queria ir com o senhor pra fazenda. Por favor, padrinho. Meu anel. Totó, o que é que o senhor acha disso? Me diz. Leonel, eu acho que é melhor levar a moça, desde que ela prometa que vai se cuidar. Eu prometo. Pelo amor de Deus, padrinho. Eu juro que eu nunca mais lhe peço nada. Menina. Antes de vocês irem buscar ele, eu queria fazer um pedido pra vocês. Pode fazer, compadre. Eu queria pedir pra vocês me deixar levar Azulca comigo pra fazenda. Por modo de ela ajudar a cuidar do primo nessa, compadre. Então, vocês demoram pra pensar o que foi? Pode ou não pode? E a gente percebe que a Azulca, ela tá disposta mesmo a ficar do lado do Luiz sem se importar de ficar doente ou não. Mas agora me conta, o que vocês fariam no lugar dos pais da Azulca? Deixariam ela aí pra fazenda pra cuidar do Luiz? Ou não? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo. Que eu quero muito saber. Então, foi esse vídeo de hoje. Essa foi a nona parte aí. Creio que estamos caminhando para o final da história já. Então, já vai me deixando aqui embaixo opções, dicas, que vocês gostariam de ver a história por aqui. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!